Daro eixo, o Beuzebú Na antiga Samaria, Baal era um Deus 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 Foi Beuzebú quem comeu o escravinho ateu Foi na antiga Samaria, Baal era um Deus Foi Beuzebú quem comeu o escravinho ateu As pragas do Egito não foi Deus quem mandou Foi Beuzebú quem comeu a língua do falador As pragas do Egito não foi Deus quem mandou As pragas do Egito não foi Deus quem mandou Foi Beuzebú quem comeu a língua do falador Olha Beuzebú Ele é o maior capitão lá do cruzeiro ele é o eixo mor Mas ele é o Beuzebú ele é o maior capitão lá do cruzeiro ele é o eixo mor Ele é o Beuzebú ele é o maior capitão lá do cruzeiro ele é o eixo mor Vem maioral vem maioral vem fazer magia pro bem pro mal Vem maioral vem maioral vem fazer magia pro bem pro mal Olha Beuzebú Olha Beuzebú Tô te chamando pra quem manda Olha Beuzebú Tô te chamando pra quem manda Olha Beuzebú Oh, 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 oh...